Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre New York Pass e New York City Pass. Antes de a gente começar a falar sobre isso, queria pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo. Se vocês ainda não são inscritos, aproveita e dá um like também no vídeo. E se você não me conhece, eu moro em Nova York, aqui no meu canal eu falo sobre a cidade, dou dicas para facilitar a sua viagem e também escrevo um blog sobre a cidade. Então se você está vindo para cá, passear, eu sugiro muito que você use tanto o canal como o blog para o planejamento da sua viagem, porque eles são riquíssimos em informações. Essa pergunta é uma das perguntas que eu sempre, é uma das dúvidas que as pessoas mais têm em vários dos locais que eu acompanho de portais de informações sobre Nova York, as pessoas querem saber se vale a pena. Bom, a minha resposta é sempre depende, depende do que a tua programação para Nova York inclui e de que maneira que o passe atende as tuas expectativas, as tuas necessidades. Uma dica de ouro que eu dou, tá? É o seguinte, não deixe um passe como esse definir o que você vai fazer na sua viagem. Primeiro, tenha em mente o que você quer fazer, porque eu sempre falo aqui no canal que a gente tem que fazer a viagem do nosso gosto, das nossas vontades, do nosso estilo. Eu não vou comprar um passe só porque inclui 3.560 atrações que eu nem talvez vou conseguir ver todas e que eu nem estava tão animada para ver essas atrações. Ah, é a mesma coisa do comprar só porque está barato, mas eu decidi trazer para vocês esse vídeo para a gente fazer um pouco das contas juntos, para eu mostrar alguns fatos. Porque o passe, ele tem um marketing também, ele não é de todo um ruim. É como eu falei, se ele atender as suas expectativas, as suas necessidades, vai ser ótimo, você vai economizar. Primeiro, eu vou falar do New York City Pass, que tem 6 atrações e custa, a última vez que eu chequei essa semana, outubro de 2017, 122 dólares. Ele inclui 3 atrações fixas, Empire State, Museu de História Natural e o MET, que é o Metropolitan Museum of Art. Essas 3 atrações você tem no passe e mais 3 que você vai ter que escolher. Top of the Rock ou o Museu Gungenghai, Stata da Liberdade ou o Circle Line, que é um barco que passa perto da Stata da Liberdade, o Museu Memorial do 11 de setembro ou o Intrepid Sea, Air and Space Museum, que é aquele museu porta-aviões. Primeira coisa, Museu de História Natural e Metropolitan Museum são museus cuja entrada tem um preço sugerido, ou seja, você paga o que bem entender. Não precisa se sentir mal, ninguém vai te olhar de cara feia e não precisa dizer que ai, mas nossa, eu pago porque o museu depende disso. Não. Se o museu dependesse do ingresso, ele não estaria deixando aberto pra você pagar o quanto quisesse. Museu vive de doação de empresas, museu tem benefícios fiscais, um monte de coisa. Ele definitivamente não vive disso aí, então não precisa ficar preocupado com isso. Já fui várias vezes nos museus, paguei o quanto eu quis e tá tudo certo. Agora, falando do Empire State, aqui no meu canal tem um vídeo falando dos observatórios de Nova York. E eu já falei lá e vou reforçar a minha opinião aqui, de que eu não acho que vale a pena subir no Empire State. Empire State é um prédio lindo, icônico, maravilhoso. Por isso que a graça é vê-lo, não estar nele, não subir nele. Mas eu já diria pra você levar isso em consideração. Não é um prédio que vale a pena subir. Ok, já desbravamos as três primeiras atrações. Vamos partir pras próximas. Stop of the Rock? Maravilhoso. Acho que todo mundo que vem pra cá tem que subir sim. Guggenheim é pra quem curte museu. Não perca tempo da sua viagem fazendo coisas que você não está afim. Você tá gastando em dólar. Não perca tempo. E aí, supondo que você esteja afim de ir no Guggenheim, aos sábados ele tem um horário cuja entrada é preço sugerido também. Você paga o que quiser. Estátua da Liberdade e o Circo Online. Pra você ir até a Estátua da Liberdade, você gasta 18 dólares, o que eu acho que é um preço bem ok. Se você não tem um sonho de ver a Estátua da Liberdade e se contentar em só ver ela de uma distância ok, dá pra pegar o Ferry Free até a Staten Island. Tem vídeo aqui no canal e tá tudo certo. Tem um monte de gente que faz esse passeio. Você não é obrigado a ir até a Estátua da Liberdade. Cada um faz o que quiser. Por último, eles falam que tem o Memorial e o Museu do 11 de Setembro e o Museu Porta Aviões. Esse Porta Aviões, ele realmente não tem nenhum desconto, não tem dia mais barato, não tem pago o que quiser. Agora, Museu Memorial. Vamos deixar claro uma coisa aqui, tá? Memorial é uma coisa. Memorial são aquelas duas piscinas onde estavam as duas torres, onde tem o nome de todas as vítimas do 11 de Setembro. Isso fica numa praça aberta. Isso é um lugar público. Museu 12 de Setembro, sim, é um lugar fechado, cuja entrada custa 25 dólares. Mas, nas terças-feiras, a partir das 5 da tarde, é gratuito. Tem as informações aqui embaixo pra vocês. Bota na ponta do lápis aquilo que você quer fazer. Se você tem flexibilidade no roteiro pra aproveitar dias grátis, também é bacana. Então, você não precisa sair comprando só pela ilusão de que vai ser mais barato. Às vezes, não vai sair tão barato assim. Outra coisa também que vale destacar é o seguinte. Ah, você subiu no Top of the Rock, mas ainda quer mais? Você pode, por exemplo, aproveitar os rooftops da cidade, que abrem tanto no verão como no inverno. Lá no meu blog tem vários posts sobre rooftops. Você não paga nada pra subir. Você vai ter uma vista linda da cidade. Tem vários rooftops lindos, sabe? Você só paga o que consumir. E é relativamente mais barato do que subir no Empire State, por exemplo. Agora, eu queria dar algumas pinceladas sobre o New York Pass. Por quê? O New York Pass, ele é outra coisa também que, na minha opinião, ele é meio que pega turista. Porque o apelo deles é de 90 atrações por um preço fixo. A média de dias que as pessoas ficam aqui é de 6 a 10 dias. Nunca que você vai conseguir fazer 90 atrações. Isso daria 9 atrações por dia em 10 dias. Atrações pagas, digamos assim. Não tem como. Nenhum ser humano tem condições de fazer isso. Ao menos você faça tudo correndo, que nem uma maratona. E aí você não vai aproveitar nada. Então, já começa por aí. No New York Pass, eu não sabia direito como funcionava. Então, eu fui ver e vi lá que, tipo assim, pra um dia, são 119 dólares. Pra dois dias, são 189 dólares. Que aí você tem o passe pra ir nas atrações que estão inclusas. Mas tem esse tempo limite. E assim, eu acho que, considerando compras, um almoço, um jantar, um tempo que você para passeando nas atrações que não são pagas. Você faz aí, no máximo, três atrações pagas por dia, dependendo da atração. Se você pegar um museu, por exemplo, é um por dia e acabou. Não tem como fazer mais de um museu por dia. Então, de novo, cai na mesma história que eu falei do New York City Pass. Você tem que ver o que ele oferece e o que você está afim de fazer. E de que maneira que isso vai suprir as suas necessidades. Por exemplo, se você vai fazer Top of the Rock e Estátua da Liberdade em um dia. Você vai gastar 18 mais 34. Aí não vai dar nem, vai dar uns 50 e poucos dólares. Nesse caso, o New York Pass não vale a pena. Para um dia. Entendeu? Então, não adianta. Não tem como eu dizer para você se vai valer ou não vai valer. Você vai ter que listar tudo o que você está afim e aí encaixar. O maior problema para mim do New York Pass é que você tem uma data limite para terminar de fazer. Se você comprou para dois dias, você vai ter que fazer aquilo ali em dois dias corridos. Em todas as atrações que você planejou. E se o tempo não colaborar? E se você estiver cansado? E se você estiver afim de fazer outra coisa? Eu não sei. Porque, ao meu ver, tá? Esses passes, eles deixam a viagem um pouquinho engessada. Outro apelo dos passes são as filas. Nunca vi filas em Nova York como as filas de Paris, por exemplo. Que eu lembro que eu fiquei três horas para subir na Torre Eiffel. Mas não sei quantas horas para entrar no Palácio de Versalhes. E mais não sei quantas horas para entrar no Museu do Louvre. Não existem filas assim em Nova York. Já recebi várias visitas aqui que foram em museus, pegaram a fila para pagar o que quiseram, compraram ingresso para Top of the Rock na hora. Tudo que não depende de clima e não depende de ingresso sugerido, você já pode comprar antes e evitar a fila para comprar. No máximo que você vai perder em uma fila é meia hora. Estatua da Liberdade eu sei que é um pouquinho mais tenso. Então eu compraria pela internet antes para garantir e pular essas filas aí. Eu não acho assim que você vai perder grandes tempos em fila por não ter um passe na sua mão. Então é isso gente, esse foi o meu vídeo para falar um pouco desses passes que são os mais populares. Eu sei que existem outros. De maneira nenhuma eu quero dizer, dar uma resposta definitiva, vale ou não vale a pena. Eu acho que isso depende muito de você pesquisar, se informar e de novo, não deixar que um passe ou que a opinião das outras pessoas definam o que é melhor para você. Você que vai saber o que é melhor na sua viagem e o que vai pesar mais ou menos no seu bolso. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer essas dúvidas sobre esses passes. Se vocês tiverem mais alguma pergunta deixe nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!